Marcelo Odebrecht também teria afirmado que parte das doações foi paga no exterior a João Santana, marqueteiro do PT, e que a presidenta Dilma Rousseff sabia. Dilma divulgou nota afirmando que são falsas as declarações atribuídas a Marcelo Odebrecht durante o depoimento ontem à Justiça Eleitoral. A nota divulgada hoje também faz críticas à divulgação pela imprensa de trechos de declarações ou informações truncadas vazadas de maneira seletiva. De acordo com a nota, é mentirosa a informação de que Dilma Rousseff teria pedido recursos ao senhor Marcelo Odebrecht ou a quaisquer empresários, ou que tenha autorizado pagamentos a prestadores de serviços fora do país ou por meio de Caixa 2 durante as campanhas presidenciais de 2010 e 2014. Ainda conforme a nota, também não é verdade que Dilma Rousseff tenha indicado o ex-ministro Guido Mantega como seu representante junto a qualquer empresa, tendo como objetivo arrecadação financeira para as campanhas presidenciais. O comunicado também destaca que estranhamente são divulgados à imprensa, sempre de maneira seletiva, trechos de declarações ou informações truncadas, e ocorrem justamente quando vem à tona novas suspeitas contra os artífices do golpe de 2016, que resultou no impeachment da ex-presidenta da República.